Fico presente com o Bostã, participante dos, Sarah Figueroa! Fico presente com o Bostã, participante dos, 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 ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶¶ Eu vou ouvir o meu cenário para Serra Figueroa! Serra, para vede aqui, vamos ver no comentário de Sharon Rose. Sharon! Boa noite, Zara! Boa noite!